Olá pessoal, tudo bem? Esse vai ser um vídeo para a gente falar sobre tamanhos de efeito adequados ao teste não paramétrico de Wilcoxon. E aqui eu estou me referindo ao teste de Wilcoxon para amostras pareadas, aquele que também pode ser chamado de Signed Rank ou ainda teste de Wilcoxon de postos sinalizados. A ideia aqui é você conseguir calcular tamanhos de efeito adequados ao Wilcoxon com informações que os softwares de estatística liberam. Então aqui a gente vai calcular usando informações que a gente obtém quando a gente realiza ali um teste de Wilcoxon no SPSS. Então a gente vai usar aqui o valor de Z, o N, a quantidade de diferenças positivas, negativas e empates e os valores de T positivo e negativo. Então vamos lá! Ah, e um alerta importante! Essa é a segunda versão desse vídeo que eu estou liberando, então pode ser que você tenha assistido uma versão diferente, que é uma versão antiga. Aquela versão, ela tinha um erro no cálculo do tamanho de efeito linguagem comum. Eu tinha extrapolado uma fórmula do Manu-Witney para o Wilcoxon e eu não podia ter feito isso. Então, quando eu fui alertada, eu tirei aquele vídeo do ar e estou regravando com o cálculo correto de tamanho de efeito linguagem comum, ok? Inclusive, agradeço muito ao Fernando que me chamou a atenção desse erro com toda a educação. Então, muito obrigada! É isso! Errei, tá? Aqui a versão consertada. Então vamos lá! Usando essa tabela, a gente vai conseguir calcular o tamanho de efeito R, que é um tamanho de efeito bem simples de calcular. Tem algumas críticas a ele, mas ele é obtido a partir do valor de Z e de N, ou seja, do tamanho da amostra. Fora isso, a gente tem aqui também o R ao quadrado, que nada mais é do que o R elevado ao quadrado, que é uma sugestão desse artigo aqui do Fritz. Então, tanto o tamanho de efeito R quanto o R quadrado, eles têm a fórmula extraída aqui do Fritz. Fora isso, a gente tem a correlação rank-bisserial, que é calculada com essa fórmula aqui para o Wilcoxon. Essa fórmula está correta e ela é baseada nesse artigo do Kirby, que é esse aqui, de 2014. E fora isso, a gente vai calcular aqui dois tamanhos de efeito que podem ser pensados como tamanho de efeito linguagem comum. Eu não chamei ele de linguagem comum aqui, porque eu acabei usando uma terminologia que eu percebi ser mais comum nos artigos que reportam esse tamanho de efeito, que é chamá-lo de probabilidade de superioridade para amostras dependentes. Então, é esse PSDEP, tá? Essa é a terminologia que é usada no livro que é a referência para a gente calcular esse tipo de tamanho de efeito, que é esse livro aqui do Grissom e Kim, que é exatamente sobre tamanhos de efeito, Effect Sizes for Research. E o Grissom e o Kim, eles sugerem essa nomenclatura, então acho legal a gente seguir com ela e explicar como o cálculo foi feito, porque tá aqui uma área que tem uma certa confusão, cada um dá um nome um pouco diferente e calcula de uma forma um pouco diferente, então acho legal a gente deixar essa nomenclatura e fazer a referência ao livro. Ok? Bom, fora isso, a gente tem aqui, na verdade, dois tamanhos de efeito de probabilidade de superioridade. Um deles que vai desconsiderar os empates, eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês quando a gente for ali para o SPSS, e um que vai considerar os empates. O que que Grissom e Kim sugerem no livro deles? Eles sugerem que a gente reporte os dois, se houver empates, ok? Se não houver, eles vão ser idênticos, então tá tudo certo. Beleza, para isso tudo começar a fazer mais sentido, vamos colocar a mão na massa, vamos fazer um teste de Wilcoxon no SPSS para extrair ali as informações que a gente precisa para calcular esses tamanhos de efeito. Já aproveito para dizer que se você caiu aqui querendo aprender a fazer o teste de Wilcoxon, esse não é o vídeo para você. Eu tenho um vídeo aqui, bem mais antigo do canal, que ensina a fazer o teste de Wilcoxon. Aí você assiste aqui e ele volta para cá para calcular o tamanho de efeito e complementar e ficar aí tudo bonitinho. Então vamos lá. Abrindo aqui o SPSS, a gente vai rodar um teste de Wilcoxon. Tem duas formas de fazer essa análise, eu vou fazer pelas duas, tá? Mas uma delas dá mais informação para a gente do que a outra. Uma delas é vindo em testes não paramétricos, então em caixas de diálogo legadas e depois em duas amostras relacionadas. Essa é a forma mais antiga do SPSS fazer esse teste, mas ela libera informações importantes. Ah, um breve contexto. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer comparar a quantidade de convulsões nesse S1, que seria a primeira semana de tratamento, comparada às convulsões aqui pré-tratamento. Então a gente tem aqui amostras pareadas, essas duas informações vieram de um mesmo sujeito, né? A gente tem duas informações para cada participante do estudo e a gente quer comparar, ok? Então vamos lá, a gente vai colocar aqui primeiro o semana 1, depois o pré-tratamento. Já está selecionado por padrão Wilcoxon, então está tudo certo e a gente vai clicar aqui em OK. Isso vai abrir esse output, essa saída. E aqui a gente já vai conseguir extrair todas as informações que a gente precisa. Eu falei que eu ia fazer das duas formas, mas não tem necessidade, porque aqui realmente a gente já tem todas as nossas informações. Então, primeira coisa, a gente tem aqui um valor de Z, tá vendo? Esse valor de Z e esse N são informações que a gente vai ter que inserir ali no Excel. Fora isso, a gente tem aqui as informações de quantidade de pares com classificações negativas, quantidade de pares com classificações positivas e quantidade de empates. O que seriam essas classificações negativas, classificações positivas e empates? Para conseguir interpretar, é bom a gente dar uma olhada aqui, porque isso vai depender da ordem com que você inseriu as variáveis ali na hora de pedir o teste, tá? Então, pode ver que ele coloca aqui, ó, letra A, que é classificações negativas, são situações em que o pré-tratamento está menor que a quantidade de convulsões na semana 1. E o B, que são as classificações positivas, são as situações em que a quantidade de convulsões pré-tratamento está maior que na primeira semana. E empate é empate, né? Quando a gente tem a mesma quantidade de convulsões na primeira e na segunda semana, ok? Fora essas informações que a gente vai inserir lá, a gente também vai inserir essas informações de soma de classificações. O que são essas somas de classificações? As classificações, elas são os nossos valores de T positivo e T negativo. Então, T positivo aqui é o 14.625,50, e o T negativo, 7.110,50. Então, vamos lá, vou tentar selecionar essas duas e copiar. E aí, a gente vai colar lá no Excel e inserir as informações. Então, vamos lá. Então, vindo aqui para Excel, vou pegar uma planilha à parte, vamos só dar um zoom, porque fica muito pequenininho, e eu vou colar aquelas informações que eu tinha copiado. Então, eu tenho aqui, ó, um Z de 4,359 e um N total aqui de 275. Então, eu vou colocar aqui, ó, 4,359, opa, e 275. Com essas informações, a planilha já vai calcular aqui para a gente os R e R quadrado, certo? Fora isso, a gente precisa inserir as outras para obter os outros tamanhos de efeito. Para obter a correlação rank biscerial, a gente precisa dos valores de T positivo e T negativo. Os T são esses valores aqui, ó. Então, o T negativo aqui é esse 7.110,50, então, eu vou colar aqui. E o T positivo é esse aqui, esse 14.000, também vou colar aqui. Quando a gente cola essas informações, a gente consegue já obter o valor de correlação rank biscerial. Fora isso, a gente tem que colocar aí as informações de classificações negativas, classificações positivas e empates, para obter aquela probabilidade de superioridade. Para as classificações, então, ó, negativa 70, positiva 138, empate 67. Então, 138, 70, 67. Isso vai calcular automaticamente aí para a gente as probabilidades de superioridade, ok? Então, agora que temos tudo calculado, a gente pode se preocupar, a gente deve, né, na verdade, se preocupar com o que tudo isso significa. O R, ele é um tamanho de efeito que tem uma interpretação sugerida, que é baseada no Cohen. E aqui, como a gente está com um tamanho pequeno, abaixo ali de 0,3, ele é considerado um tamanho pequeno. Se ele fosse acima de 0,3, na verdade, entre 0,3 e 0,5, ele seria médio, e se ele fosse acima de 0,5, ele seria grande. Então, aqui a gente tem um tamanho de efeito pequeno. A correlação Rank Biserial, a gente não tem uma classificação sugerida para ela, assim, com uma referência muito legal. O que a gente tem é uma interpretação em cima dela. Então, o que seria a correlação Rank Biserial? Ela seria a diferença entre a proporção de casos favoráveis e desfavoráveis. Ou seja, o que isso significaria, né? Então, em casos em que a gente teve uma diferença positiva e diferenças negativas, certo? Então, apesar de ela não ter uma classificação, ela tem uma interpretação meio direta. Você encontra essa discussão sobre como ela pode ser interpretada dessa forma, como a diferença nessas proporções, aqui nesse artigo do Kirby, que é também o artigo que dá essa fórmula que a gente está usando aqui nessa planilha, beleza? Agora, e as probabilidades de superioridade? As probabilidades de superioridade, elas são calculadas considerando a quantidade de diferenças positivas em relação ao total. Só que aqui tem uma questão. Se a gente não tiver empate, é isso, ela está vendo. Quantas diferenças são positivas? Ou seja, né? Um dos valores é maior que o outro. No nosso caso, o valor pré é maior que o valor pós. Então, a gente viu aqui que a gente tem 138 diferenças positivas. E diferenças negativas? Ou seja, situações em que o valor pós é maior que o valor pré. A gente tem aqui 70. Fora isso, a gente tem 67 empates. A gente tem dois cálculos para essa probabilidade de superioridade. Um deles é pegar a quantidade de diferenças positivas e dividir pela soma das diferenças positivas com as negativas. Ou seja, eu estou desconsiderando os empates. Seria essa fórmula que eu coloquei aqui. Então, é o N positivo dividido pelo N sem empates, SE. Então, se você for usar essa fórmula, você vai ter que explicar que esse N mais é a quantidade de diferenças positivas. E o NSE aqui da fórmula é a quantidade de pares excluindo aqueles que teve empate. No entanto, não é um consenso ignorar os empates. Alguns artigos vão falar para ignorar os empates. Mas eu estou me baseando aqui no livro do Grissom e Kim, que sugerem que a gente calcule de duas formas. Uma delas é, de fato, desconsiderando os empates, mas a outra é considerando os empates. De que forma? Seria esse segundo cálculo aqui. A gente pega o N mais, então a quantidade de diferenças positivas, e soma isso com 1 meio vezes a quantidade de empates. No nosso caso aqui, o 67. E dividir isso pelo N. Esse N sendo o N total. Então, o nosso N ali é de 275. Então, veja que aqui a gente tem uma probabilidade, desconsiderando os empates, de 66,3%. E considerando os empates, 62,4%. Então, a gente interpreta isso como a probabilidade de superioridade. Como assim? A probabilidade de, sorteando um par ao acaso, eu obter um valor mais alto no pré-tratamento que no pós-tratamento. Ok? Então, essa probabilidade, se a gente for considerar os empates, seria uma probabilidade ali de 62,4%. Ok? Então, é isso. Lembrando que todas as referências estão aqui. Então, esses dias eu recebi um comentário muito legal do tipo, Fernanda, como eu cito você? Você não tem como me citar, né? Isso aqui não é um artigo. Então, o que eu recomendo que você faça? Que você inclua as fórmulas, se possível, na sua dissertação, se você tiver espaço para isso, né? Ou na sua tese. Mas, cite essas referências que eu deixei aqui, tá? Então, referência da probabilidade de superioridade a esse livro, do R é o artigo do Fritz e do Rank by Serial aí é o artigo do Kirby. Ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, que esse conteúdo vai ser útil para você. E, como sempre, se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações para saber quando eu posto vídeos novos assim que eu posto. E lembrando que eu também produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no arroba estatística aplicado. Então, é isso. Até a próxima. Tchau.